Aqui na psicultura o negócio é bruto, aqui chega caminhonete lotada de peixe Olha a quantidade, muito, muito lambari Essas carpas são diferenciadas, olha só Não é todo dia que se vê uma carpa dessa, um branco, tem a laranja claro Um catfish americano que é o nosso pintadinho, mas por que pintadinho? Esse peixe aí é uma máquina destruidora Eu diria que esse peixe aí tá sendo mais agressivo que a pirarara, sério É galera, vocês estão acostumados aí a comprar dois, três peixinhos? Pode pegar Aqui na psicultura o negócio é bruto, aqui chega caminhonete lotada de peixe Olha a quantidade de peixe que acabou de chegar aqui na casa do peixe, pessoal Chegou muito lambari, né Claudio? Muito Muito lambari Olha só, eu tô vendo umas carpas diferentes lá, né? Branca Caramba Você sabe mais ou menos quantos lambari veio? 3 mil lambari, pessoal Se você quer lambari, tem lambari agora Tem gente que fica o dia inteiro na beira do Rio pra pegar 50 lambari Aí vem uma caminhonete com 3 mil Tem mais peixe pra cá, ó Carpa colorida Olha que diferente essa carpa branca, pessoal No aquarismo a gente costuma chamar ela de platinum Olha que carpa linda Diferenciada, hein? Essas são diferenciadas mesmo Aqui eles deixam os sacos boiando, né? Pra fazer a aclimatação E depois já solta no mostruário pra galera tá adquirindo, né? Aqui são as coloridas mesmo Mais lambari, lambari, lambari Aqui tem muitas tilápias Olha só Aqui não para, não Um pouquinho do dia a dia aqui de uma criação de peixe, pessoal Olha, curimba Olha a quantidade de curimba que tem aqui Já vimos aqui lambaris Corimbas Carpas coloridas Carpas brancas Que estão muito bonitas Não é todo dia que a gente vê um carregamento de peixe chegando, hein? Olha a quantidade de lambaris Isso aqui é lambari, né? Tudo é lambari Isso aqui é só pra vocês entenderem, pessoal Os sacos estavam boiando Pra aclimatação No caso aqui são as carpas platinum, né? Que vocês estão acostumados aqui a ver Olha que coisa linda Essas carpas são diferenciadas Olha só Não é todo dia que você vê uma carpa dessa Quem quiser esse tipo de carpa Entre em contato aqui na Casa do Peixe Que eles estão disponíveis aí Muita carpa Carpa vel Platinum Ah, já veio umas 20 carpas vel Platinum Olha que Peixe bonito Essa aqui não é pra qualquer um, hein? Essa é sensacional Imagina um black tank só com essas carpas Todo preto Só com elas brancas E ficar muito bonito, né? Já aqui, olha Tem as carpas coloridas convencionais Que vocês estão acostumados Laranjadas Estão também aí fazendo a aclimatação de mais algumas Tem várias cores, olha Tem a laranja, como vocês conhecem Tem a pintada com branca Tem a laranja claro Tem uma mais escura Vários tipos de carpa colorida Dá uma rápida mostrada pra vocês aqui, pessoal Olha a quantidade de carpa colorida Olha a quantidade de dourado que tem, olha Isso tudo é dourado Estão nesse aquário aí Tem uns, sei lá, uns 50 dourados nesse aquário aí Esses carnívoros muito legais Muito legais mesmo Aqui tem carpa colorida que eu mostrei já Carpinhas bem bonitas Aqui tem alguns lambaris A gente vai pegar alguns desses pra levar lá pro nosso jumbinho, né? Vou mostrar pra vocês já já Como é que tá a fauna do jumbinho agora Sem os papagaios Então, esses são os lambaris Carpa colorida também A água tá pouca porque tá fazendo tepeata, pessoal A água vem direto da mina Aqui, olha Tem uma área de escape aqui embaixo Tem alguns pintados também No caso, as jundiaras, né? Estão aí descansando Os peixes muito tops também A galera gosta muito Olha aí as jundiaras Mais carpas coloridas Muitas, muitas carpas coloridas Aqui já é curimbas Curimbas pra soltar Olha as curimbas Carpa Carpa Aqui é tilápias Tilápias do nilo mesmo, né? Milótica Muitas tilápias É isso aí, pessoal Mostrando um pouquinho aqui De como é Chegada de peixe aqui na criação Chegaram apenas lambaris Curimbas e carpas variadas, né? Mas em breve vai estar chegando mais e mais espécies Como vocês estão acostumados Bom, pessoal Peguei os lambaris aqui Agora estamos indo pra casa aí Pra mostrar pra vocês Como tá o jumbinho É o nosso aquário Sem os papagaios agora, né? Esses lambaris vão ser Parte da dieta De alguns peixinhos que estão lá Beleza? Então vamos lá pra casa Pra vocês se conhecerem melhor o ambiente Bom, galera A novidade que eu queria contar pra vocês, né? Acabei de chegar em casa É essa, né? O jumbinho tá de cara nova aí Com novos peixes A princípio eu só tô com um papagaio Esse aí Que é o papagaio KKP Eu deixei somente esse aí no aquário E não reparem a qualidade da água Porque realmente o vidro tá um pouco embaçado De algas verdes, né? Tem que colocar um cascudo aí Pra poder ajudar na limpeza Mas a minha fauna aqui agora Tá sendo o Lepisola, né? O nosso Lepisosteus E você pode estar reparando que tá cheio de lambarizinhos aí Olha, lambarizinho que eu acabei de trazer da criação Tem também um Catfish americano Que é o nosso pintadinho Mas por que pintadinho? Porque ele tá cheio de pintinhas, tá vendo? Bem diferente, né? Bem legal O Catfish tava no Lago Jumbo Todos os bagres foram embora Exceto esse aí Tô deixando ele aí Tá dando chega pra lá Com o peixe gato invertido Que é esse outro bagrezinho aí Muito legal também Mas ele tá super adaptado aí no aquário Apesar de pouco tempo ainda Já tá querendo correr atrás dos peixinhos Já tá comendo ração, né? É um peixinho muito legal Catfish americano muito bonito, por sinal Um peixinho bem simpático, né? É um peixinho que eu gosto demais Além dele, temos aí o nosso Trachyliopteros Que é um predador nato, tá, pessoal? Já comeu lambari, tá? Esse peixe aqui parece um Guper Catfish Ele come peixes literalmente enormes Ele já comeu uma Sampiterminha Que eu parecia que nem ia entrar Mas ele conseguiu comer Comeu um cascudinho, acredito se quiser Esse peixe aí é uma máquina destruidora Eu diria que esse peixe tá sendo mais predador Assim, louco, do que a Pirarara Sério Esse peixe é muito, muito louco Faz parte também dessa fauna do Jumbinho Mas a nossa estrela é o nosso Lepisola, né? O nosso peixinho aí Tô engordando ele Pra uma hora a gente passar ele pro Jumbão, né? O bom que, por sinal, tá com esse Pirarucu enorme aí, olha Esse Pirarucu aí, o nosso Pirarucu tá muito grande Tá comendo literalmente de tudo É um peixe aí que come muita, muita comida Não sei se vocês tão conseguindo ver aí Porque tá escuro, mas ele tá bem grandão Tá bem grandão mesmo E basicamente, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso, né? Continuem acompanhando aí Que tem muita coisa legal, muita coisa mesmo Pra gente tá mostrando em breve aqui no canal Olha só que legal que a Nutricon lançou, pessoal Uma ração chamada Jumbinho É uma homenagem, né? Brincadeiras à parte É uma ração top porque você vai tá alimentando peixes pequenos aí Na engorda, né? Principalmente E ela é de fundo E também é macia Não sei se vocês conseguirem ver aqui Ela é de fundo, mas ela é soft Ou seja, ela é macia, não é ração dura Ela é meio... parece uma almofadinha E isso favorece aí o peixe carnívoro tá pegando, né? É muito legal mesmo A galera da Nutricon aí pensando em tudo mesmo Essa ração é muito boa Terminando aqui de gravar algumas coisas E vou tá mostrando depois o melhor pra vocês Bom, pessoal, vocês sabem aí que o inverno veio pesado esse ano, né? Aqui em Juiz de Fora, na minha cidade, a temperatura caiu quase aí a 5, 6 graus em alguns lugares Sensação térmica quase zero em alguns dias Muito, muito, muito frio E os peixes sofrem bastante, né? Então assim, não preciso nem dizer Em situações como essa, tem que ter termostato no aquário Se você tem peixes tropicais Não tem como fugir, tá, pessoal? Realmente o negócio é bem difícil Até porque eu também tirei todos os peixes do Lago Jumbo, né? Os bagres, todos foram embora Eu tô pensando em qual fauna eu vou colocar definitivo ali Pra gente tá criando, né? Deixa aí sugestões aqui embaixo também É algo muito interessante de ser falado Agora eu vou esperar esse Lepisola crescer, né? Com a esperança de trazer ele aqui pro Jumbão Aqui tem Oscar, tem Trairão, tem Pirarucu Enfim, tem muitos peixes grandes aqui E o Lepisosteus é um peixe que vai dar super certo quando ele estiver maior Então eu vou continuar acompanhando aí E vocês são minha família Eu sempre faço isso com muito prazer, muita alegria Se eu estiver incentivando uma única pessoa A iniciar o Aquarismo Jumbo Ou a permanecer no hobby Já tô satisfeito demais Já tô cumprindo o meu dever, beleza? Tamo junto, galera Muito obrigado pela audiência E até o nosso próximo vídeo Mostrando um pouquinho mais das minhas montagens Até a próxima! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma